Oi amiga hoje nós vamos fazer a demonstração do vira boneca e do enchedor de plumante eles nos auxiliam a virar as nossas bonecas as nossas nossos bichinhos de feltro nossos bichinhos de pano hoje nós vamos demonstrar a nova tilda que foi lançado essa semana com o auxílio do vira boneca do tubo maior a gente introduz o tubo e a madeira e a gente desliza e a nossa peça já está virada com o auxílio da madeira nós acertamos as costuras e lembrando que o pescoço a gente tem que dar os os piques para que ele fique certinho a perna mesma coisa introduz o tubo médio com a madeira nós só empurrarmos já estamos com a peça desvirada com a própria madeira a gente acerta e a nossa perna já tá pronta os bracinhos como eles são mais finos a gente utiliza o tubo menor introduzimos o tubo na nossa peça com a ajuda do inox e a gente vira e facilmente a nossa peça o braço como ele tem a abertura lateral nós introduzimos novamente o inox e conseguimos virar o nosso braço apesar de ser fininho a gente consegue desvirar com facilidade aí acertamos com o inox que ele tem a ponta arredondada conseguimos desvirar facilmente para encher nós utilizamos o enchedor de plumante ele tem essa essa frestinha que ajuda a gente colocar o plumante então introduzimos o plumante aos poucos para que não fique com a famosa celulite então aos poucos a gente vai introduzindo o plumante e enchemos facilmente nossas nossas bonecas nosso bichinho de pano nosso nossas peças de feltro e elas ficam bem firmes vocês vão apertando e com a ajuda do enchedor você consegue deixar a sua peça bem firme então o vira boneca enchedor de plumante veio para facilitar o nosso trabalho vocês encontram no site www.minhasartesatelier.com.br ou nos nossos parceiros vamos lá e aí e e e